Galera, eu despertei a minha deusa Atena e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu achei da minha deusa Atena e compartilhar isso com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nengue Sangue Seia Awakening. Então, a nossa protagonista de hoje é a deusa Atena e a minha tem um problema que eu vou apresentar agora pra vocês. O que que acontece? Upskill. Ela é uma personagem SS, ela é uma personagem que custa caro. E aí, ela é uma personagem que pra ficar top tem que ter o Upskill. Mas ela mesmo com menos Upskill, cara, dá pra jogar com a deusa Atena. Ela é uma personagem bem interessante e no meu caso eu conto um pouquinho com RNG por causa da deusa da guerra minha que tá level 1. Então eu vou mostrar pra vocês como que foi a minha experiência em jogar com essa build aqui e depois mostrar duas gameplays aí pra você. E, cara, é isso. Ó, pra começar esse skill aqui, dá pra contar mais ou menos pra gerar energia, né? Gera mais energia quando o inimigo tem Orfeu, o atacante tem área e tal. Não é 100% de chance pra gerar energia, mas eu até gosto de utilizar esse skill aqui, beleza? É, mas é isso. Não é aquela coisa, o obrigado, o par não faz tanto, não sente tanta diferença. Essa skill aqui, cara, ela é muito importante no meta atual, ainda mais que vai vir um meta de Shiryu Divino. E o Shiryu Divino vai dar muito shield aí pra galera. Então, o Shum MM, né, que foi anunciado o CR dele, vai dar shield pra galera. Então, o adversário tá com um pouquinho de vida lá, mas tá com um shield gigantesco. Cara, a Atena vai fazer muita diferença nessa skill pada e por isso que eu não quero nem resetar minha Atena, porque pra começar eu tenho 6 upskills nela, eu preciso de 10 pra deixar alguma skill level 5. Então, eu não deixaria nem a Minha Deusa da Guerra level 5. Mas tá de boa aqui no nível 4, tá? Essa skill aqui, ela faz sim uma diferença no nível 5. Ou é nível 2 ou é nível 5, que eu recomendo aqui pra vocês, porque pra quem não sabe, ela só fica custo 0 se essa habilidade aqui tiver nível 5, senão ela fica com mínimo de custo 2, tá? Se tiver no level 1, fica no mínimo de custo 3. Então, por isso que é bom deixar aqui pelo menos nível 2, tá certo? E é isso, tô aqui muito hypado pra deixar ela no, como fala, no nível 5. E aí, eu vou, vai poder usar ela em mais algumas comps, né? Que devido a algum gerenciamento de energia, pode ficar faltando aí também em algumas gameplays. Então, por isso que eu quero aqui nível 5 o quanto antes, beleza? Mas é questão de dano, o dano aqui é bem mais ou menos, vai ter vezes que vai ajudar. Vai ter vezes que quando o inimigo tem uma cura, tipo uma Saori, piora. Contra a Saori, isso aqui só piora, na verdade, né? Você vai ter um turno, vai causar um dano lero-lero, a Saori vai curar mais do que você causou. Mas o Hypnos também causa mais ou menos a mesma coisa, fica elas por elas. Mas, no caso, quando o inimigo tá lá com uma fileirinha, tá com o milho divino do inimigo, faz o milho divino aparecer, no geral, despertado, isso aqui fica bem da hora mesmo, tá? E a deusa da guerra, infelizmente, só tem os 60% de chance de RNG pra ativar a imortalidade, que é quando ela fica realmente top. Então, pra algumas jogadas, isso aqui nível 5, Saga Maligno, né? E fazer o Saga Maligno do inimigo atacar a deusa Atena. Não é tão legal assim, às vezes ela some mesmo. Temos aí o combi de Yoga Dourado, fazer com que todo mundo ataque o Yoga Dourado. É zika. O Aldeba Divino finaliza ela, aí às vezes ela não ativa o Aldeba Divino, é um Cherun, tá? Em todo canto. Então, recorrentemente, ela vai aproveitar o Aldeba Divino, sei lá, um terço das lutas, pelo menos. E o Aldeba Divino vai finalizar ela, e às vezes ela não vai ficar imortal. E se ela ficar imortal, fica muito bom, porque o Aldeba Divino vai perdendo seus ataques e tudo, graças a ela também. Acho isso aí bem da hora nesse quesito, beleza? Referente à deusa Atena, o que eu posso citar pra vocês? Eu acho ela interessante, contra o Saga Maligno, contra o Aldeba, ela incomoda bastante, tá? Essa galera aqui, tipo o Shiro Divino também, e esse Meta de Shield, ela poderá ficar ainda mais interessante, mas eu ficaria muito mais tranquilo em jogar com ela, se eu tivesse aqui a deusa da guerra nível 5. Mas não vou gastar 20 livros nela, não. Não, não. Não ainda mais, porque eu ainda uso muito mais Doku do que ela. Eu gosto do Doku, eu gosto do Doku. Pelo menos as comps que eu uso, tem muito Doku, né? Por causa de combinhos e tal, que ela não é muito de combo. Ela é mais como geração de energia mesmo. Doku não, gera energia e faz alguns combos, né? Então, é isso. No caso da deusa Atena, dá pra jogar com menos, obviamente, né? 1, 2, 2, 1, dá pra você brincar com ela. O CR dela é muito bom pra você fazer, por causa do bônus de pavilhão. E agora eu vou mostrar duas gameplays pra vocês da deusa Atena, a minha, em ação. Então, bora pro corte da live. Olha, se a gente eliminar o Camus dele... Olha, ele já ficou possuído lá, ó. Vamos ver se ele tá de dengue, senão ele vai finalizar ele agora. Tá de desacelerador. Finalizamos ele agora. Vou colocar aqui no Hypnus. Vamos colocar aqui no Yoga. É, o Yoga vai falecer, talvez. Escondeu o Hypnus aqui. Ah, o cara nem começou a jogar e dois já faleceram, né? Bom, mas o cara já deu todos os ataques, cara. É isso que dá aqui. A gente finalizar a galera do Dunk, só. Ah, tá razoável. Eu tô com medo de ir nesse Afrodite e não ter dano pra eliminar ele. Afinal, nós temos um mito de Roca, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Não controlou ninguém. Agora é contar com a RNG da Afrodite, cara. A RNG da Afrodite. Ele eliminou meu Ikki, cara. Você é tosco. Eu acho que dá pra aplicar selo no Camus. Vamos ver. Dá pra aplicar. Eu acho que ele vai finalizar. Ele acho que ele vai... Virar a lenda. Ó, como a Afrodite joga depois... Do meu Milo. Meu Milo consegue quebrar os escudinhos, né? Do... Do moça ali. Sobrou a Atena e o... Carinha lá. O Ikki vai servir pra contar aí... Mais coisa pra gente. É, tem esse Camus ali, né, véi? Tem um Camus aí pra dar o contra-ataque, né? Ah, ó. Só dá aqui, ó. Ataque aqui, ó. Paro de atacar. É, meu Ikki nos vai ficar visível. É, mas vencemos aqui. Vencemos. O importante é que nós vencemos. O BMB. Ué, mas o buff do Doku não funciona no... Como é que fala? Não funciona no... Qual o nome do cara? Do Camus, não, é? Ah, eu já fiquei confuso. Você já fez esse teste, ou Torquart? Os testes que eu fiz... Funcionou, não. Pelo menos o dano foi bem horroroso, né? Nos testes que eu fiz. O dano mais cabuloso é esse, cara. Tá doido? Os testes que eu fiz... Não, 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 não. E aí o tequilo a mina do rosto E aí o 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